11 coisas que eu sei sobre você Você está vendo isso Você é humano Não consegue dizer M sem encostar os lábios Acabou de tentar Tentou novamente Está rindo de você mesmo Está com um sorriso na cara E nem percebeu que eu pulei o número 5 Você vai assistir esse vídeo novamente Para ver se realmente não tem o sim Riu disso porque todo mundo faz igual Vai curtir e compartilhar com os amigos Para ver eles caindo também Disfarça na banana, Thiago Quê? Disfarça na banana, Thiago Disfarça na banana Gente, mas tem tanto cabelo essa banana Parece a orelha da sua porta Desculpa Thiago Você se sente triste em casa? Leva iogurte Não precisa não, Lúcio Poxa Teu pai é uma boa pessoa Mas ele é traumatista Ai Gente Ai Sujando todo o banco aqui do mercado Se um dia você quiser ir embora, Thiago A mãe vai com você Porque Homem A gente encontra em qualquer lixo orgânico Mas você A mãe só tem você Tá bom? Ai Quer dizer que tu me acha estressada Que tu me acha grossa Eu sou sem paciência mesmo Se você quiser doçura Se afogue em uma lata de leite condensado Porque comigo é assim Escreveu no leu O pau comeu Filha Presta atenção O que o papai vai falar O papai vai deixar aqui Você não pode comer agora Você espera um pouquinho O papai vai lá no banheiro Quando ele voltar Eu falo que você pode Espera Não é pra comer agora Só quando o papai voltar do banheiro Espera Espera Você se comportou Pode comer Pode comer Muito bem, filha Sabrina Sabrina, você tá bem? Você quer que eu chame seus pais? O que aconteceu? Sabrina Você ficou meio idiota do nada Tá gravando vídeo pro Tik Tok Só pode, né? Ai, meu Deus Essa geração de hoje em dia Bom dia, moço Tem shampoo? Tem Pra que tipo de pelo? Sujo Cadu 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 Eu descobri, Cadu Você é um gato Ou Como é que chama o policial? Tô com uma ramela aqui Como é que chama o policial Que você olhou no espelho? O policial civil Quanto é? 2 mais 3, Chito 5, muito bem Gente, hoje eu vou fingir que desmaiei na frente do meu patinho Vamos ver a reação dela Oh meu Deus, meu coração está doendo Agora eu estou chateado, filho Você nem se importa comigo Gente, essa foi a trollagem com meu patinho Deixem o like para mais trollagens Não esqueçam de compartilhar o vídeo e comentar Beijo Filha, o pessoal está tirando sarro de você Eles estão perguntando se você faz mais alguma coisa Além de dormir e comer Caga também Ô Bica, ninguém está falando com você Mãe, estou com medo Está com medo de quê? Papai falou que o homem do saco vai me pegar Isso é mentira Mas não pode ir na rua não, tá? Tá, então o homem do saco não existe? Não, é uma metáfora O que é micaco? Micaco não, Thiago Metáfora É quando coisa não é Ih, mamãe sabia tudo isso Não morde a mãe Mãe, você está grande e já está com a barba fedida Não, você também Então vamos escovar o dente Vem com a mulher do saco escovar o dente, Micaco Mãe, cadê a Mariana? O que, Lucas? Me deixa quieta Ela sumiu Isso é óbvio, né, Lucas? Você conta, ela se esconde Mariana? Vai, Mariana Um segundo Fica escondida um pouquinho Dá um descanso pra sua mãe Achei Não te viu Mariana Ah, não vale Não mata ela, Lucas Sai Sua irmã tem claustrofobia Sai, Mariana Você precisa de um hospital agora Não tem, Lucas Sai, Mariana Lucas, vou contar até três Sai E eu chamo Para a mãe Você fez sua lição online? Não Oh 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 Tá um dia bonito, né? Mãe, por que eu não posso jogar videogame? Porque eu tenho que fazer outras coisas inteligentes. Ler. Videogame não é inteligente? É, claro que é. Tem muito nerd aí que joga videogame. Hã? Por que então? Por que? Eu sou inteligente. Por que a mãe não pode usar o videogame pra se ver livre de você? Por que? Porque você tem que ser uma pessoa agradável, Tiago. Por que eu é agradável? Tá vendo como você ainda não é inteligente? Você é apenas esperto. Eu sou esperto. Isso. E eu não sou a pessoa mais inteligente do mundo, não, Tiago. Mas eu já vi mais do mundo do que você. Então cola na mãe. Vamos ler uma historinha? Oi, filho. Prazer, Rosa. Vou cantar uma música da minha época. A Dona Rosa subiu pela parede. Veio a dor nas costas e a derrubou. Já passou a dor, o torcila sem defeito. E a Dona Rosa continua a subir. Ela é teimosa e... Esqueci essa parte, mas é boa essa música. Você é um otário, rapaz. É você. E aí, o que tá acontecendo aqui? Pronto, chegou o amiguinho dele agora pra defender. Vocês formam um belo casal. Que belo casal o quê, meu irmão? Tá querendo levar um pó na cara? Parece uma galinha ciscando. Pivete, vá tomar no peida. Vá você. Tô, tô. Vem, junte-se o furacão da folha. Sharinga? Deixa ele comigo, Rock Lee. Beleza. E aí, não fuja não. Eu não vou perder meu tempo com um palhaço igual você. Repete isso de novo. Palhaço. Golpe dos três pratos de trigo pros três trigo e três. Ai, assim não vale. E você me pegou de escosta. Jamais abaixa a guarda, otário. Vou baixar minha mão por cima de sua cara. A Zenga. A Duques. Filha da mãe. Desgraçado. Solta minha camisa pra não rasgar que é nova. E o Kiki? Qual Kiki? Kiki ou tem a ver com estômago. E te cheirado. Tu rasgou minha camisa nova. E aí, Pivete. Tu rasgou a camisa dele só porque tava apanhando, né? Tava apanhando nada. Eu tava dando narigada nos murros dele. Ah, apanhou igual mula véia. Vão se lascar, rebanho de corno. Epa, corno. Volta aqui, miserável. HAPPY BIRTHDAY TO ME HAPPY BIRTHDAY TO ME HAPPY BIRTHDAY Hoje passei de moto pela estadual e fiz... Hoje eu tô bonita. Amanhã vou tá também. Já pode acostumando. Sou duquesa, sou neném. Melhor que o meu irmão. Melhor que o mundo todo. A princesa do Brasil. Aclamada por seu povo. Mãe, meu irmão. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma